Bom, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor, o doutor Jardim Dias, o Cláudio Paltéria, cumprimentar os demais presentes, dizer que eu estou aqui cumprindo uma função cidadã, de vir aqui contar um pouco a história que aconteceu comigo e vou fazer o relato pessoal do que aconteceu comigo, sem nenhum tipo de outra diferença, de outras procurações, porque, na verdade, eu acho que vale mais o que a gente viveu, passou pessoalmente, é o que eu queria relatar. Eu era estudante de terceiro ano da Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp. Em 1972, eu estava no terceiro ano da faculdade, tinha 19 anos de idade e nós, obviamente, tínhamos uma participação política na faculdade, um grupo razoável de estudantes e tínhamos contato naquela época com diversas pessoas, militantes, na verdade, eu pessoalmente não pertencia a nenhuma organização política que fazia oposição ao governo, ao regime militar, mas eu pessoalmente tinha uma posição política de oposição, de resistência à ditadura militar da época. E, por isso, nós tínhamos contato através do setor acadêmico e através da atividade estudantil com diversas pessoas que nos procuravam das mais variadas tendências políticas, grupos clandestinos que atuavam contra uma política de oposição ao governo militar. E nós recebimos lá muitas publicações, participavam de articulações e reorganização da União Estadual dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, articulação entre as faculdades de medicina. Na época, o ministro da Educação queria implantar o ensino pago nas universidades federais, que não havia uma resistência muito grande e nós trabalhávamos para isso com muita dificuldade, com muito cuidado. Eu conheci um estudante que passou lá e nós recebíamos lá jornais, publicações das organizações, entre elas a Molipo, o Movimento de Libertação Popular, que era muito presente lá, trazia muita documentação, contatos, etc. E nós recebíamos esses jornais e eu, uma vez, um estudante que passou lá clandestinamente também, da articulação estudantil, eu dei um jornal desse da Molipo para esse estudante. E esse estudante foi preso em Mato Grosso, um certo tempo depois, e pegaram esse jornal com ele. E ele foi torturado barbaramente, eu sei porque foi torturado barbaramente, porque quando eu fui preso, mostraram a foto dele lá no Doicote, e a foto que me mostraram era ele, todo deformado, inchado, com hematoma e tal, por conta do interrogatório que ele sofreu dos órgãos de repressão. E nesse interrogatório ele contou que ele tinha dado o jornal da Molipo para ele, que era ele. Então, a partir daí, eu fui seguido durante um bom período, não sei exatamente quanto, mas foi mais de 30, 40 dias, eu fui seguido pelos órgãos de repressão, clandestinamente. Também sei que fui seguido, me mostraram várias fotos minhas, até dentro do banheiro da biblioteca da Escola Paulista de Medicina, fizeram uma foto lá, eu entrando lá no banheiro, uma coisa assim, bem focada, para ver se descobriam o que eu estava fazendo com aquele jornal, quem era eu, qual era a minha relação com a Molipo, etc. E, como não descobriram nada, eu ia dar casa para a faculdade, dar faculdade para casa, fazer as reuniões, eu não tinha uma militância política efetiva, nem na Molipo, nem em nenhum outro grupo clandestino. Mas tinha militância no movimento estudantil, independente, como estudante, etc. Militância até grande, bem, assim, efervescente, na medida da possibilidade que na época permitia, obviamente. Aí, quando passou o período, eles me prenderam. Eu saía da minha casa, da casa dos meus avós, que eu morava com meus avós, Ria, Rua Quiratinga, 477, 677, desculpa, ali no Bosque da Saúde, eu descia a pé de manhã, todo dia descia, virava a esquina para tomar o ônibus para descer lá na rua, na rua da Escola Paulista. E, na hora que eu desci, dobrei a esquina, três viaturas disfarçadas, eram na época veraneios, três veraneios me cercaram, desceram vários olhos fortemente armados, me prenderam. Pegaram, botaram, jogaram para dentro do carro e me levaram para a rua do Torre, do Torre Corte. Quando foi isso? Foi meados de 1972. O dia exato, eu esqueci até por uma questão de autodefesa psicológica, o dia exato, tempo exato, eu não me preocupei mais em, mas isso está tudo documentado nos documentos nossos que estão no, naquele, lá no antigo DOCS em São Paulo, está tudo lá registrado. Aí, me levaram para lá, me puseram numa sala para me interrogar, e veio um ou dois interrogados. Eu fiquei três dias lá sendo interrogado, de dia, de noite, de noite, de dia, inclusive pelo coronel Ustra. Ele me interrogou. Várias vezes entrou na sala, e a sala era muito pequena, escura, e tinha umas lâmpadas assim, os negócios e tal, no rosto da gente. Não me torturaram nesse momento fisicamente. Eu não fui torturado fisicamente, fui bastante pressionado psicologicamente, ameaçado de todas as formas, para dizer quem me trazia, como é que eu tinha o contato com esse jornal, quem era a pessoa que me entregava o jornal. Quem me entregava o jornal era um estudante de medicina, que está por aí, mora em Goiás, é médico hoje, era meu colega, meu amigo pessoal, Paulo Antônio Zorta, que tinha uma irmã, Maria Aparecida Horta, que era militante da Molipo. Maria Aparecida Horta estava por aí até hoje, não sei exatamente onde está, mas a gente até pouco tempo teve contato com a família. E o Celso Horta, que era outro irmão dele também, ficou preso muitos anos. Mas eu contei para o coronel Ustra, e ele acreditou. Tanto é que três dias depois, ele fez uma ordem de soltura e soltando, eu contei para ele que eu recebia esses jornais, que eu achava esses jornais nos banheiros da faculdade, debaixo das carteiras, que tinha muitos desses jornais, de outros jornais lá, e que eu tinha isso tudo em casa, ativado, eu não sabia direito e tal. Contei para ele isso, ele acreditou, ele acreditou e a equipe acreditou. E ele falou, então tá bom, então eu vou te soltar, você vai lá e entrega tudo que você tem para os agentes, para trazer para casa. Tá bom. Me soltou assim, numa ordem de soltura, me levaram lá para a Rua Giratinga, casa do meu avô, da minha avó, morava uma tia, uma prima e um tio deficiente, e eu estudava medicina morando na casa deles. Aí eu fui direto no meu quarto, meu quartinho de estudo, abri a porta, né, entrou aquele monte de polícia dentro da casa, abri a porta para pegar os jornais e enfiar no local para entregar e para eles levarem embora. E não tinha jornal nenhum lá. Não tinha nenhum jornal lá. Sumiu os jornais todos. Aí minha tia, uma pessoa de idade, muito inocente, veio atrás, eu falei, tia, cadê os jornais que estavam aqui, que eu guardo aqui. Ah, veio aqui em casa os seus colegas, fulano, Beltrano, ciclano, 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 uns 5 ou 6, pegaram isso tudo, falaram que era muito perigoso, puseram num saco e levaram para a casa do seu tio fulano, meu tio, seu tio Vanderlei, que morava perto do aeroporto. Pronto. Ali mesmo a gente ri para não chorar. Ali mesmo eu comecei a apanhar. Já apanhei na frente deles, já virou um supapo da cara. E o agente falou, agora você vai ver com quantos paus, você enganou o major, você enganou o comandante lá, agora você vai ver o que vai acontecer com você. Aí já foram ali, já deram um empurrão na minha avó, ela entrou na frente, falou que não era para me levar, eu não devia nada, era uma pessoa do bem e tal, já deram um empurrão nela no carro, foram saindo tudo de arma, me puseram na viatura e me levaram na casa, eu levei né, eu levei, foi uma prima minha que foi na frente no carro indicar lá a casa do tio. Tinha dando lá, estava lá tudo. Até uma caveira que eu tinha ganho de um convênio de Macaé, que era muito do Partido Comunista, muito amigo da família, quando eu formei, quando eu entrei na faculdade, ele deu uma caveira, falou, isso aqui é para mim o presente para você estudar. A gente ia dispensar, fica com você. E eu tinha a caveira montada, estudava lá, até a caveira eles ensacaram e levaram para lá, porque acharam que a caveira era um problema grave ali na situação. Então lá estava o saco, com toda aquela situação, e aí logo eles pegaram tudo, botaram no carro, pegaram meu tio, botaram no carro, minha prima, e fomos todos para o Doricórdia. E aí cheguei lá, fui recebido de novo pelo comandante, né, o doutor Tibinissá, né, o major, que usa a primeira chamada doutor Tibinissá, e aí ele falou, ah, então você, agora eu quero saber... Nesse momento eles já foram atrás de prender os colegas que foram lá na minha casa, levar o material. Nós fomos presos em onze da Escola Paulista, inclusive o Paulo Horta, o Walter Nascimento, e mais uma turma, Zé Zito, Dirceu Diniz, José Teles, foram onze. E esses onze, dos onze, oito ficaram uma semana, tomaram lá um choque, fizeram, tentaram tirar deles alguma coisa, bateram neles, doutoraram, mas com sete dias eles foram dispensados. E ficou eu, o Paulo Horta e o Walter Nascimento, que éramos considerados os que, de fato, tinham relações com... mais próximas com a Murilo. E aí, realmente, eles resolveram tirar de nós o nome de quem era a pessoa que distribuía os jornais, que tinham interesse. E a pessoa era assim da ordem. Nós apanhamos lá, fiquei lá, acho que em sessenta dias, aproximadamente, tortura todo dia. Praticamente todo dia, todo dia, de dia, de noite, não tinha horário certo. Nós ficamos na cela, cela seis, cela três. Tinha três celas assim e três celas do outro lado. Então, a nossa era a de cá, a última. Fiquei preso com Pedro Rocha, com Vieira, o pessoal de militância que estava lá, também apanhando muito, sofrendo isso. Tinha a moça que hoje, a doutora que hoje é secretária executiva do Ministério da Saúde, Márcia Amaral, ela estudante da Escola Paulista de Medicina, tinha sido barbaramente torturada por eles também. Quando nós chegamos, ela já estava mais aliviada, mas tinha sido barbaramente, tinha sido sediciada por eles, estava presa também na cela que as mulheres ficavam assim do outro lado. Márcia Amaral, está aí, está no Ministério aí. Não sei se ela já veio aqui contar. E... E aí apanhamos muito, apanhamos bastante, e eles... Perdoa. Eles batiam muito na gente, muito. Choque, esprincamento, tortura psicológica, vários tipos de... Cadeira do Dragão... Olha, eu fui pra lá, pra essa cadeira do Dragão, eu acho que eu fui duas vezes. Duas vezes. Não foi o principal método. O principal método que eles faziam era... Pau de Arara. Pau de Arara. Não, isso não usaram comigo. Eu não lembro, acho que não usaram. Mas choque, eu sou deficiente auditivo dos dois ouvidos, desse ouvido muito mais. Eu tive que fazer cirurgia ao invés de clínica médica, porque clínica médica precisa muito do estetoscópio. Embora eu ouça, mas pra apurar o som do estetoscópio, meus ouvidos não dão. Então, eu mudei de especialidade. Pra cirurgia, graças a essa atuação dos agentes de tortura do DOICOD, até que eu sou um cirurgião razoável, né? Nesse ponto de vista, eu me adaptei razoavelmente bem. Mas, é, apanhamos bastante, muito. Paulo Horta foi muito torturado, muito torturado. A esposa dele estava grávida, de dois ou três meses. Ela foi, ela foi, ela perdeu o filho lá. E, o que eu queria dizer pros senhores, é que eu tive a vivência de ter o coronel Hustra presente, sempre muito presente nas salas de tortura. Mandando, 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 mandando. É, presenciando, participando, orientando. E eles fazem aquele jogo de um bate e outro alisa. Um bate e o outro alisa, né? Eu tinha os alisadores também. Tinha um tal doutor Tomé, bem magrinho, com a garganta assim, o bobo, saliente, que era o alisador. Ele era o, depois que se apanhava bastante, era todo arrebentado, ele vinha com um copinho d'água, um café, sentava, etc. Aquele, aquele método que a gente conhece de desestruturação moral e psicológica do preso. Fazia muito. E o, eu tive o episódio pessoal, ele já me chamou de mentiroso. É, talvez porque eu tenha enganado ele, aquele dia que eu falei pra ele que ele me soltou. Eu não sou mentiroso. Eu nunca menti na minha vida, nunca. E eu apanhei dele pessoalmente. Ele me bateu, o coronel Hustra me bateu pessoalmente. Um dia, eu era, junto aos jogos, escrevia poesia. E as minhas poesias eram, tinham poesia romântica e tinham poesia de protesto contra o regime. Até que era um poeta razoável. Depois eu desisti. Tinha poesias que cobravam os generais, os coronéis e tal, e falava da libertação do Brasil, da liberdade, da democracia. Um dia ele me pegou, não lembro que dia foi, me despiu, colocou em pé numa poça d'água, ligou o fio no corpo e pessoalmente chamou a tropa, uma turma, né? Torturadores, alguns soldados tomavam conta ali, botou todo mundo lá, pra fazer uma sessão de declamação de poesia. Ele queria que eu declamasse pra tropa dele as poesias que eu escrevia contra o regime. E ficou lá horas, com a vara na mão, que eu não lembro exatamente, era um cipó, alguma coisa desse tipo, ele mesmo me batendo. Ele mesmo, pessoalmente. E, condenando os outros a dar o choque, telefone e tal, etc e tal, durante horas e horas, uma noite, ele ficou ali, pessoalmente me batendo. Isso aí eu não tenho porque inventar uma história dessa. O que é objetivo? Isso aconteceu, é fato, fato concreto. E se os senhores chamarem aqui o Paulo Antunes Horta, que mora lá em Itapuranga, em Goiás, que é médico lá, formado com a gente, ele vai contar também que o coronel Ustra bateu pessoalmente mesmo, que bateu também. Lá lá, né? Nós tínhamos um preso lá, que era o filho do, o sobrinho do Dom Paulo Edalisto Arnes. Era um advogado, um estudante de Direito mesmo, chamava Iguberto. Paulo Antunes Horta. Horta. Paulo Antunes Horta. É, foi preso e ele também apanhou muito. Irmão do Celso Antunes Horta. Irmão do Celso Horta e da Cida Horta. E ele, junto conosco, porque a gente conversava bastante na cela, eu, ele e o Walter. O Walter Nascimento também é médico em São Paulo, está lá, também apanhou do Ustra. Mas quem era o mais visado, vamos dizer, numa hierarquia de nós três, era primeiro o Paulo, segundo eu e terceiro o Walter, que era por ordem de, vamos dizer assim, de preferência deles. Então, ele me bateu pessoalmente para me declamar as poesias, para me punir, para me punir. Queria que eu fizesse isso, obviamente que eu não fiz, apanhei bastante das mãos dele e das pessoas que trabalhavam com ele lá, que tinha um albernais, esse Tomé, que era mais, tinha um tal de padre, que também era esquisito. Tinha um do Cenimar, um forte, gordo do Cenimar. Tinha o capitão Pisporrinha. A gente ri, né, mas o capitão Pisporrinha era um baixinho, nem sei se era capitão. E o apelido dele foi posto, porque ele só falava do Pis-Pasep na época. Pis, 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 era uma propaganda danada do Pis. E ele, quando torturava as mulheres, ele se excitava sexualmente. Chegava até o final da excitação. Então, puseram o apelido dele, capitão Pisporrinha, por causa desse fato. Eu não sei quem é o nome dele, nunca mais vi. Bom, é difícil contar essas coisas, né? Porque os detalhes e tal, as pessoas geralmente correm dessas coisas, porque é muito difícil, né? Depois de alguns anos, eu saí, eu me formei na Escola Paulista, fui fazer residência no Hospital Servidor Público Estadual. E lá, eu estava na cirurgia, eu estava na estágio de ortopedia, e me apareceu lá um torturador, que tinha me batido bastante. Eu me lembro dele, que ele tinha levado um tiro nas costas, não sei de que circunstância, e ele andava um pouco torto assim. E ele chegou lá com o pé quebrado. Era uma pessoa de uns quarenta e poucos anos, um osso do pé trincado. E aí, eu reconheci ele, né? Eu estava no plantonista, ele entrou com a muletinha e tal, entrou, sentou, e aí eu falei, puxa, esse cara é aquele lá. Mas não falei nada. E atendi, sentei na maca, fiz anestesia, escolhi a agulha mais fina que eu pude, né? Ele não sentiu nada, enfaixei o pé dele, botei o gesso, atendi, voltamos na mesa, fiz a receita, falei, olha, agora o senhor toma esse remédio, depois de 15 dias tira a tala e tal, e está tudo certo. O senhor lembra de mim? Ele olhou para mim e falou, não, não estou lembrando de você. Como não, rapaz? Eu lembro de você tão bem. Você não lembra de mim? Não lembrava mesmo. Eu sou o Gilberto Natalinha, aquele estudante de medicina que sempre bateu pra caramba lá, judiou de mim, está lembrando? Então, eu fiz com você agora, tentando te ensinar como é que você deve tratar um ser humano. Não é como você tratava a gente lá. É desse jeito aqui. Aí ele largou a muleta, largou a receita, saiu pulando num pé só pela porta daquele pronto-socorro do Hospital Servidor Público Estadual, sumiu, nunca mais eu vi. Foi o único contato que eu tive com alguém daquele... Eu nunca mais encontrei com o coronel, nunca mais vi, não sei nem direito como ele é mais hoje, a não ser pelas fotos de jornal e nenhum daqueles outros torturadores. Aí, só pra mim, não tomar muito tempo dos senhores também, o Paulo Horta recebeu um recado do pai dele, o velho advogado Horta, que morava em Guaratinguetá, família, um recado que ele já podia, porque nós ficamos apanhando muito pra segurar o nome da sigla. E não falamos. E não falamos, né? Eu acho que eles... Depois que o Dom Paulo agiu, porque o sobrinho dele também tava apanhando muito, o sobrinho dele era da Quarta Internacional, era uma coisa assim, era um grupo desse tipo. Tava apanhando muito, o Dom Paulo já tinha sumido de São Paulo, e o Dom Paulo agiu. Nós ficamos sabendo que o cardeal, o arcebispo, tinha agido lá de uma forma firme. Nós tivemos uma... Nós sentimos um pouco que a gente não ia... Que tinha determinado momento que a gente pensava que ia morrer. Não ia sobreviver. A gente viu gente morrer lá. Tinha um que chamava Penetazo, que é um caso até conhecido. Que entrou lá, gritou um dia e uma noite, saiu arrastado, sangrando e subiu. E depois saiu no jornal que ele tinha morrido no tiroteio com a repressão. Então isso a gente viu. A gente viu. Ouviu os gritos dele e viu a movimentação de puxarem o corpo. E esse já foi brisunto, não sei o quê, que elas foram. Levaram embora. Então, depois que o Dom Paulo agiu, eu acho que deu pra nós e pro sobrinho dele, deu uma... Mudou um pouco a violência do negócio. Mas continuamos apanhando. Aí o pai do Paulo Orca mandou um recado que veio por um guardinha de... Daqueles guardas da PM que ficam no... Tomando conta do Doicó, que tomavam conta. O guardinha era lá de Guaratinguetá. E o guardinha chamou o Paulo Orca, assim, num cantinho. E falou, ó... Pode falar que ela já saiu do Brasil. E o Paulo Orca falou, mas o que que é isso? Pode falar o quê? Aí o guardinha contou três ou quatro historinhas do Paulo Orca ali. E só o Paulo Orca e o pai dele sabiam. E o Paulo Orca falou, puxa vida. Aí voltou lá, sentou com a gente, o que que a gente faz? E contou tudo direitinho. Eu falei, ó... Só pode ser seu pai mesmo. O cara mora lá. Vem com esse recado. E contou essas histórias pra você. Que só você e o seu pai... Negócio de intimidade, de pai com filho e tal. Que o pai contou pro guarda, pro Paulo Orca acreditar. E aí o Paulo Orca falou, tá bom, então vamos falar. Falou o nome dela pra ele. Contou que era ela que era a ligação. Isso depois de um tempão já, de toda aquela confusão que eu tô contando pro senhor. É... Eles montaram um esquema lá, foi um rebuliço naquele pátio daquele Dorcóde de carro, de viatura, pra perder assim da Orca. Ela já tava... Ou tava chegando ou já tava no Chile. Escapou pro Chile, depois foi pra China, depois foi pra Cuba. E voltou só quando tava segura. Então, na verdade, eles não conseguiram pegar. Aí, bateram na gente mais uns 15 dias de vingança. Porque não conseguiram pegar. Era vingança. Eles nem falavam pra lá. Vocês tão apanhando. Porque vocês não... Não falaram a tempo e tal. Vingança. Depois mandaram a gente pro DOPS. No DOPS nós ficamos lá mais 30 dias, como eles chamavam, cumprindo o pênalti. No DOPS. Conheci o Alfredo Gui. Conheci o delegado Manhote. Singilo. Singilo. Esses eu conheci. Mas esses não nos torturaram. Porque a gente... O serviço já tinha sido feito pelo outro. E nós fomos lá só ficar na cela. Aí eles, depois de 30 dias, eles soltaram e mandaram de volta pro DOPS pra eu ser solto. Aí tinha lá o Capitão Albernais. Eu acho que é esse. Tinha um bigode. Se não me engano. Me chamou numa sala. Falou, ó. Você vai ser solto. Só que eu quero combinar um negócio com você. Você é estudante. Vai ser médico. Vai se dar bem na vida. Então você não conta o que você viveu aqui. Conta pra ninguém. Fica quieto que é melhor pra você. Senão você pode daqui pra pouco desaparecer do mapa. Sumir e sua vida acabar. Então fica quieto. Estou dando um conselho de amigo pra você. Disse o Albernais. E aí eu... Eu saí com a malinha e tal. Me puseram na rua. Eu andei um pouquinho. Peguei um táxi. Já contei logo pro motorista do táxi. Nunca mais parei de contar. Estou contando pros senhores daqui agora. Né. Eu acho que a gente tem que contar isso. Eu sou presidente da Comissão da Verdade em São Paulo. E... É difícil quem sofreu falar. Mas precisa falar. É isso.